Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer um quadro que vai acontecer todo mês a partir desse quadro que vai começar hoje. Hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que mudaram da minha gestação do primeiro mês até o quinto mês. Nos próximos meses eu vou trazer pra vocês cada mês. Sexto mês, sétimo mês, oitavo mês e assim sucessivamente. Hoje eu vou contar do primeiro ao quinto, mas na verdade o que eu senti mais diferença foi a partir do quinto mês, que é o mês que eu tô, eu tô com 22 semanas. E aí eu vou contar pra vocês o que vem mudando as alterações que vêm acontecendo comigo. Vamos lá? O Ali tá aqui comigo, sabe que ele tá atrás das câmeras, eu tô na frente das câmeras e ele vai me ajudar, porque vai que eu esqueço alguma coisinha pra contar pra vocês. E agora a gente vai contar juntos, só que separados, sobre as mudanças que aconteceram comigo até o quinto mês de gestação. A primeira mudança que foi super notável é a mudança no corpo. Eu não tinha sentido mudança alguma até chegar no quinto mês de gestação. Só os meus seios que tinham crescido muito desde o início da gravidez foi até um fato. Pra eu desconfiar que eu estava grávida, foi ter os meus seios maiores. Mas isso é uma coisa que vem aumentando a cada mês que passa e tá sendo já normal pra mim. Porém, agora a minha barriga começou a crescer. Era uma coisa que não tinha acontecido antes. Até o quarto mês de gestação eu tava sem barriga alguma, nem parecia que eu era grávida. Mas agora a minha barriga tem crescido. A cada dia que passa, ela aumenta de tamanho e os meus seios juntos aumentam de tamanho. E isso é um fato que tem ocorrido. Mais uma coisa que também tem acontecido, que eu não tinha notado tanto quanto as pessoas de fora que elas falam pra mim. Mas a minha mãe já falou isso pra mim. Uma tia minha já falou. E até o Ali falou comigo, comentou ontem, ontem, ontem. E sempre tá me falando agora. É o meu quadril. Eu era uma pessoa que não tinha muito quadril. Mas agora o meu quadril, ele tá bem mais largo. É até engraçado. Porque eu me sinto um pouco estranha, assim, pra olhar no espelho. É muito diferente você se olhar do que você era antes. Eu não tinha muitos seios. Eu, minha barriga era sempre retinha. E o meu quadril, ele não era tão largo. Agora eu me olho assim e parece que é outra Daniela que tá na frente do espelho. Falando em tantas mudanças, eu vou aproveitar e vou colocar o meu novo corpo. O corpo gestacional. Pra vocês verem como que tá a minha barriguinha, como que tá meu quadril. Os meus seios, vocês podem notar aqui, se tiver aparecendo, que estão muito maiores. Inclusive, se você me segue no Instagram, você tá acompanhando toda essa mudança. Então, já me segue lá. Aproveita esse momento pra acompanhar a mudança no meu corpo. E agora, vamos lá pra vocês verem como que tá. Outros fatos também que vem acontecendo e tá relacionado à mudança no corpo, no organismo, que é o cabelo e as unhas. Eu tenho visto que o meu cabelo e as minhas unhas, elas estão muito mais fortes e também tem crescido bastante. Tanto é que eu resolvi cortar o meu cabelo porque ele tava crescendo muito, porque ele tá forte. Então, eu pensei, vou aproveitar esse momento, cortar o meu cabelo, que ele tá super saudável. Eu já conversei com algumas pessoas, alguns médicos falam que é normal o cabelo cair um pouco depois da gestação, durante a amamentação. Mas, enquanto isso, tô aproveitando esse momento, tô amando muito meu cabelo. E, falando em cabelo, outra coisa que eu notei é que os meus pelos, eles estão crescendo muito mais rápido e os meus pelos também estão mais escuros. Então, em relação, assim, pelos na virilha, na perna, na axila, notei muita diferença. Isso é normal, né? Já que o meu cabelo tá crescendo, os pelinhos também estão crescendo. A segunda mudança que aconteceu durante esses meses foi a minha alimentação. Eu sempre fui uma pessoa muito regrada, eu comia um pouco, bem pouquinho, inclusive, evitava comer muito doce. Era uma pessoa super cuidadosa em relação à alimentação. Não que eu tenha descuidado da minha alimentação agora, porém mudou. Mudou porque muda, porque quando a gente tá grávida, a gente sente muita fome. Eu tô sentindo muita fome agora. Nos primeiros meses de gestação, eu sentia fome, porém eu não conseguia comer tudo que eu queria porque a comida não parava no meu estômago. Mas, de repente, tudo se estabilizou e agora eu sinto fome a toda hora. Principalmente desejo de doce. Eu tenho muita vontade de comer doce, inclusive, caixa de bombom já foram duas essa semana aqui. E não para doce na minha mão. Eu tenho que ter cuidado, claro, porque se eu comer excessivamente, eu vou engordar mais do que o necessário durante a gestação. A gente tem que ter um controle, né? Porque estamos grávidas que temos que comer por duas, né? Mas o que eu senti em relação à minha alimentação é o seguinte. Agora eu faço um super prato durante o almoço. Eu como muito bem, digamos assim. Antes eu comia qualquer coisinha no almoço, uma saladinha, um frango. Agora eu como arroz, eu sinto necessidade de comer feijão. Eu tô comendo bastante. E é interessante, tá sendo bem gostoso aproveitar essa fase. Porque antes eu me privava de muita coisa, por conta do corpo mesmo. Porque a gente quer manter um padrão de beleza e também por conta de trabalhos e etc. Porém, agora que eu estou grávida, eu como um pouquinho mais, como bem, me sinto feliz assim. Tá tudo ok, desde que isso não esteja, na verdade, afetando a minha saúde. Aproveitando que estamos falando sobre alimentação, é que estou sentindo falta de algumas coisas. Eu era uma pessoa que eu gostava muito, não de beber, ficar super bêbada. Mas eu gostava muito de tomar um vinho, tomar um licor. Chegava o final de semana, eu queria sair e tomar um chope. Principalmente isso com o meu namorado, a gente fazia muito isso. E agora eu não posso tomar bebida alcoólica. E eu sinto muita, muita falta. É um pouco ruim às vezes. Porque, sabe quando você vê aquele sol lá fora? Ontem, inclusive, tinha um sol. Tava maravilhoso, aquele dia propício. Agora que estamos de quarentena, podemos ficar em casa aproveitando. Não conseguimos e não podemos. Na verdade, o Wally pode tomar, mas eu fico com muita vontade quando vejo ele tomando. E não... Você não toma tanto também. É, nossa, o Wally mudou. Você mudou totalmente, assim. Ele tomava bastante, considerável, assim. E agora ele parou. Ele virou outra pessoa, assim. E é, eu acho que, no meu ver, também um pouco de respeito, né? Porque, como ele sempre me fala, eu não engravidei sozinha. Então, acaba que aqui em casa nunca tem bebida, não tem nada. E até pelas minhas vontades, né? Se eu abrir a geladeira, ficar olhando pra bebida, ela fica olhando pra mim e vai dar certo. Então, assim... O vinho é o pior, né? O vinho é o pior. Eu sinto muita vontade de tomar vinho. É porque, ainda mais quando é aquele suave, super docinho, eu sinto muita falta. Mas, em breve, eu e o vinho estaremos juntos lado a lado. Terceiro fato, a terceira mudança, sei lá, os dois juntos ao mesmo tempo, foi as dores que começaram a surgir pelo meu corpo. Uma coisa que não acontecia antes era, por exemplo, dor no cóccix, que é uma coisa super estranha, que eu nunca tinha passado por isso, porém, agora eu vivo isso diariamente. Dor nas costas por conta do peso dos meus seios. E isso tudo, até perguntei pra minha médica porque eu tava sentindo tanta dor, né? Achei estranho ontem, inclusive, tava sentindo cólica também. Dor na região abdominal, achei um pouco estranho. E aí, conversei com ela em relação a essas dores. Durante a gravidez, a mulher, ela produz um hormônio chamado relaxina. Esse hormônio, ele tá ligado com as nossas articulações. Ou seja, dá um relaxamento nas articulações. E aí, faz com que os nossos ossos, nossas articulações, elas fiquem mais molinhas. E aí, fica suscetível que elas se movam de lugar, fazendo com que doa. E por isso que até não é indicado que as grávidas usem salto alto durante essa fase, porque é muito provável que elas virem o pé. Inclusive, eu tive que me formar. Tive não, né? Graças ao bom Deus, me formei esse ano. E aí, eu tive que desfilar numa passarela durante a minha colação com um salto alto. Eu juro pra vocês que eu fui, assim, rezando. A cada passo que eu dava, eu pedia, por favor, que eu não virasse o pé, porque eu tava com muito medo. E é... Realmente acontece isso. A gente perde um pouquinho do equilíbrio. E eu me sinto, assim, mais maleável. E também sinto muitas dores por conta disso. Dor nas costas, dor no cóccius. É uma dor bem chata, pra ser bem sincera com vocês. Mas é uma coisa que vai acontecer e acontece durante toda a fase da gravidez. Vi que nos finais da gravidez, algumas mulheres param de sentir tanta dor, porque aí o útero, ele encaixa bem corretamente no nosso colo aqui. Não sei explicar pra vocês bem certo, mas ele se encaixa na nossa barriga. Então, diminui um pouquinho as dores. Mas durante essa fase que tá crescendo, que o bebê tá aumentando de tamanho, tem essa mudança porque ainda tá aquele crescimento, né? Espreme ali, espreme aqui, mexe ali. Isso acontece. Quarta mudança é o meu emocional. É engraçado até contar isso pra vocês, porque parece que eu virei outra pessoa depois que eu engravidei. Muitas mulheres, elas sentem muita ansiedade. Não que eu não sinta tanta ansiedade, mas eu sentia muito mais antes de engravidar do que agora. A ansiedade que eu sinto agora é muito diferente do que eu sentia antes da gravidez. A ansiedade de agora é a ansiedade. É o nascimento do bebê, pra ver o rostinho, pra ver como que vai ser. Mas é uma ansiedade mais controlável. Eu acho que estou mais calma. Porém, meu humor, ele está muito desestabilizado. Ou seja, tem horas do dia que eu fico mega estressada por coisas nada a ver. Inclusive, quem sofre é o Ali. Muito bem. Sei lá, eu acordo. Tudo bem, estou ok. De repente, eu vejo alguma coisa ali no canto e eu fico brava. E eu fico super brava, assim. Do nada, parece que baixa a outra pessoa em mim. Eu fico muito irritada, mas aí eu já volto ao normal. Então, eu estou tendo essa... E aí, já chora. Eu choro, estou muito chorona, falando nisso. Inclusive, nos primeiros meses foi um pouquinho pior, né? Eu chorava muito. Não que você já não chorasse antes, né? Mas agora é do ódio ao amor. É, isso é verdade. Então, assim, eu choro por coisas nada a ver. Às vezes, eu fico brava por coisas nada a ver. Então, são muitos sentimentos que eu sinto que eu não sei controlar. Outra coisa que eu senti também foi em relação à proteção. Eu fiquei... Aquele instinto materno que eu nunca tive na minha vida, do nada surgiu em mim, nasceu. Agora eu sou uma mãe em relação à proteção. Porque eu tenho muito cuidado com as pessoas que eu gosto. Por exemplo, se o Ali demora para chegar do trabalho, eu já mando mensagem desesperadamente para saber se ele está bem, porque pode ter acontecido alguma coisa no meio do caminho. Então, eu já fico super desesperada, bem mãe, assim, sabe? Tipo, leva a blusa porque eu sei que vai chover. É tipo isso. Eu nunca achei que isso ia acontecer comigo, mas aconteceu. A última mudança, que é uma das que eu tenho mais gostado, é mudança nas relações. Todo mundo fala que durante a gravidez é uma fase muito boa. Que a gente tem que aproveitar porque somos muito mimadas. Porque as pessoas protegem, cuidam. E isso é muito legal, é uma coisa muito boa. Mas mudanças nas relações têm acontecido de uma forma diferente comigo. Eu tenho muita necessidade agora de estar próxima à minha mãe. A pessoa que eu sinto mais necessidade no momento, assim. Em relação à proximidade, a conversar com ela, saber como que ela está, como que ela está se sentindo. Era uma coisa que acontecia antes, mas que mudou muito depois que eu engravidei. Eu senti que a gente se aproximou muito mais. Porque agora eu sei como ela se sentiu quando ela estava grávida de mim. E isso é muito legal. Eu também senti muita mudança em relação a mim e o Ali. A você. Porque, por exemplo, a gente ficou muito mais próximos por conta das coisas que a gente tem que passar diariamente. falar sobre coisas mais adultas. Antes era uma coisa que não acontecia tanto, porque a gente não tinha tanta responsabilidade. Mas agora tem acontecido isso e está sendo muito, muito bom. Porque eu me sinto abraçada, assim. E isso acontece com até pessoas estranhas que me acompanham no Instagram. Ou com trabalhos que eu tenho. As pessoas parecem que elas estão mais próximas de mim, assim. Elas se preocupam, elas cuidam, elas têm a necessidade de saber como eu estou. E isso é uma coisa maravilhosa que está sendo incrível viver, essa fase da gravidez. Pena que logo passa, mas espero que as relações continuem da mesma forma. Gente, essas foram as mudanças, as principais mudanças que eu notei durante esses cinco meses de gestação. Eu vou trazer para vocês, no próximo quadro, mudanças que eu senti durante o sexto mês. Então, fiquem ligados aqui. Já se inscrevam no meu canal. Já sigam o meu perfil no Instagram. Dani Shoma está passando aqui para vocês. Lá eu estou mostrando toda a minha rotina. Inclusive, começamos a montar o quarto da Jade. Chegou hoje os móveis aqui em casa. E a gente vai mostrar tudinho para vocês lá. E aqui também. E aqui também, né? Vai ter vídeo do quarto aqui. Mas lá vocês conseguem acompanhar em tempo real. Porque tem os stories. Então, me sigam lá. Se inscreve. Deixa seu like, que é muito importante para mim. E me conta aqui nos comentários. Se vocês que já engravidaram. Como que foi essa fase. Se vocês estão grávidas. E como que está sendo. Se vocês concordam comigo em relação a essas mudanças. Se vocês estão passando por algo parecido. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.